Oi pessoal, então, estou aqui para mostrar a vocês uma receita diferente. O meu arroz acabou de queimar, não totalmente, mas tostou um pouco. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, que é muito fácil você tirar o cheiro do arroz queimado, o gosto do arroz queimado, você destampando a sua panela e esfriando a panela, para poder o arroz, o gostinho, o cheiro sair. O cheiro da panela, aquele cheiro do arroz queimado, ele vai desaparecer, tá gente? Vai sair totalmente, não vai ficar com gosto queimado e nem cheirando o queimado, tá gente? Vai ficar normal, como se ele não tivesse queimado ou tostado, ok? É só fazer isso, ó, você vai sentir que não tem cheiro nenhum mais, ok gente? Se vocês gostarem do vídeo, dá o seu like e faz o comentário, te agradeço.